Primeiro é terminar o rali, acho que o rali é bem duro pelo que foi passado no brief ontem, tem muita pedra, é um rali traiçoeiro, tem que cuidar para... Primeiro o objetivo é terminar o rali, aí depois amanhã tentar buscar algum resultado, porque se começar a forçar demais hoje vai ficar no caminho, eu acho.